Gangue narcisista, será que é possível tornar ego distônico, né, de se tirar a potência do ego, daquilo que é perverso e tá sintônico no paciente? O conceito de gangue narcísica ou narcisista, introduzido por Rosenfield, refere-se a uma dinâmica psíquica em que o self saudável é dominado por partes patológicas. Essas partes patológicas formam essa gangue interna, e essa gangue interna, ela toma atitudes tirânicas, destrutivas, que sabota qualquer tentativa de crescimento e manutenção de vínculos saudáveis. Esse fenômeno, ele pode acontecer principalmente em personalidades que são mais psicóticas e narcisistas graves. Rosenfield, ele descreve que essa força interna que promove essa aliança baseada na negatividade, na agressão, na inveja, na onipotência, no prazer que o sujeito tem de destruir o outro, no prazer que o sujeito tem de não querer lidar com as vulnerabilidades e, na verdade, com as suas próprias fraquezas, ele usa essa fraqueza, ele usa essas questões inconscientemente como uma forma de se autopenalizar na negatividade, não podemos ter fraqueza, não podemos ser vulneráveis, isso de uma maneira quase que inconsciente. Porque em algum momento do seu neurodesenvolvimento, seja ele lá na sua tenridade, quando nas fases que deveria ter sido amado integralmente, ou realmente ter sido investido na libido saudável, quando a gente fala da relação mãe e bebê, é uma relação onde o sujeito, ele vivencia algo de muito positivo, porque a majestade, o bebê, quando é colocado nessa posição de onipotência, onisciência, onipresença, onde o amor é integral, onde ele está totalmente voltado para o seu desenvolvimento, ele passa por fases narcisistas, ele passa por fases onde ele vai passar depois por uma depressão, quando é tudo muito pontuado, e essas pontuações e esse amor inicial e primordial é o que vai sustentar esse sujeito. Ah, então quer dizer que o sujeito perverso que ficou lá fixado é porque ele não teve o amor, uma mãe suficientemente boa, ou alguém que fizesse essa função de mãe suficientemente boa e desse para esse sujeito o amor, que o amor é um sentimento aprendido, a gente tem aqui questões, e a gente tem aqui reflexões sobre esta questão, né, como que se forma uma neuroestrutura perversa, como que se forma nessas relações de conluio perverso com essa gangue narcisista, como que isso se estrutura no sujeito, isso são questões psicanalíticas interessantíssimas para a gente pensar do ponto de vista realmente de como que é constituído o psiquismo humano. Óbvio que essas observações que são bem do ponto de vista kleiniano, winnicottiano, há uma necessidade realmente do sujeito ter uma mãe suficientemente boa porque ali se sustenta questões que da ordem emocional e da afetividade vão fazer toda a diferença. Então aqui a gente tem que pensar até por esse viés, né, quando a gente percebe que a pessoa está imbuída num self-mall, há algo que dentro dessas estruturações precisam ser pensados do ponto de vista da profundidade. E agora confrontar, né, como confrontar, estimular a capacidade de auto-observação desse paciente quando ele cai nos consultórios e na clínica. a gente tem que tratar essas perversões, como tratar, né, como ajudar esse paciente verdadeiramente, como ajudar a pessoa que se ela está ali, ela não importa o motivo que lhe levou, o sintoma que lhe levou, importa no sentido de que a gente vai fazer uma escuta da questão, né, do sintoma, mas a capacidade que a gente tem que ter aqui de ter empatia e restaurar esse vínculo que é a coisa mais importante, que é a coisa que vai realmente trabalhar essa coisa na ordem da coisa. Porque quando a gente fala essa coisa na ordem da coisa, existe um gozo destrutivo, inclusive, às vezes, na relação analista. E o analista tem que estar preparado, o analista tem que estar munido, né, de armas no sentido não para atacar, mas para ajudar a defender o processo psicanalítico, para, inclusive, resgatar esse sujeito que está ali num lugar que não foi lhe permitido, um processo de aprendizagem desse amor que é um sentimento aprendido. E ele fica no processo defensivo, tanto que é a vulnerabilidade. E essas questões voltadas, né, para a sensação de que há fraqueza, como você vai lidar quando você está vulnerável, com medo, esse medo da vulnerabilidade, esse medo de enfrentar questões que estão muito mais relacionadas, dessa fraqueza que a gente tem. E isso, quando aparece, né, o desamparo, a rejeição, a vulnerabilidade na clínica, e o medo que a pessoa tem de lidar com essas ansiedades, né, que promove essas angústias, que promove essas emoções que ele não quer lidar, ele, na verdade, busca, através do mecanismo de defesa, a perversão, né, então é muito mais fácil, porque eu fui estruturada nisso, eu não recebi o amor que eu deveria receber, eu não recebi aquilo, mas é inconsciente, ele não sabe que ele não recebeu, mas ele aprendeu, porque se ele está ali, ele sobreviveu até aquele momento, e se ele sobreviveu até aquele momento, significa o quê? Que algo grita nele que faça sentido dele estar ali buscando o tratamento, porque não é comum alguém buscar o tratamento para atender as perversões, é muito mais comum o paciente buscar o tratamento, porque os sintomas das perversões estão ali bloqueando o seu desenvolvimento, seja o seu desenvolvimento no trabalho, seja o seu desenvolvimento na vida, de uma maneira em geral, ele percebe que existe ali uma falsa tentativa de crescimento psíquico e manutenção, então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes até nisso há um processo de sedução, há um processo às vezes de auto-mentira desse self, que ele tenta ali numa possibilidade de achar uma saída, e às vezes esse ego está tão reduzido, a sua realidade psíquica está tão endurecida, que ele fica distante de conseguir realmente uma resolução, então aqui são pessoas que a gente tem que tomar um certo cuidado na organização patológica do self deles, por quê? Segundo Steiner, essa organização patológica protege a mente desse sujeito do desamparo, da vergonha e da tristeza e até do medo da depressão, então esse sujeito vai tender a se isolar, ele vai tender a estar mais endurecido em relação às próprias questões, ele não quer lidar com isso, ele está distônico no sentido do saudável, esse ego está buscando, na verdade, está sintônico com o patológico, então aqui ele vai tentar fazer de tudo para conseguir o gozo perverso, ele vai fazer de tudo para ter esse prazer perverso, inclusive até na análise, então por isso que é difícil atender e tratar pacientes que foram estruturados nisso, mas a gente também não pode deixar de considerar que se o sujeito buscou ajuda, a gente tem que trabalhar essa ambivalência, a gente tem que trabalhar sabendo em que campo minado a gente vai tecer ali possibilidades de atendimento, e para tornar esse ego distônico, aquilo que é perversamente sintônico no paciente, é essencial mobilizar partes saudáveis desse paciente, como mobilizar essas partes saudáveis? Buscar os valores que ele tem de satisfação na perversão serem diminuídos no sentido de ser desinvestido, e esse processo de desinvestir o prazer gradual que ele tem na perversão, que é o nosso grande desafio. Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.